Agora é meio-dia e cinquenta e você aí de casa, se você está acompanhando o nosso assunto aqui a respeito do trânsito, você deve pensar assim, né? Ai, será que eu conheço todas as placas, né? Será que eu conheço todas as placas de rua? Será que se eu bater o olho numa placa eu vou saber certinho o que ela é? E se essa placa for um pouco diferente? Nosso repórter Daniel Fileto foi até as ruas pra saber, né? Se as pessoas sabem aí o significado das placas de trânsito. Ale! Vocês estão vendo esse cavalete aqui no meio do calçadão? Pois é, a gente trouxe aqui pra descobrir se as pessoas vão acertar o nome dessas placas de trânsito aqui. Será que elas vão mandar bem? Vamos ver, vai acertar todas, né Luísa? Ah, vamos ver, né? Então, começando por esta aqui, como que é o nome desta placa? Essa aí é a conversão proibida. Conversão proibida. Proibida. Qual que é essa placa aqui, Clébis? Acho que deve ser proibido conversão. Proibido conversão? É. Essa, ela quer informar que você não pode fazer a curva, né? Você tá em uma direção reta, você vai fazer a curva, você vai virar e você não pode fazer esse... Não pode essa ação, né? Você não pode estar virando, fazendo a curva, retorno, né? Fazendo retorno, não pode, então. O nome eu não sei, mas eu sei que não pode fazer a curva à esquerda. Então, não pode fazer a curva à esquerda. Isso. No caso, quando tem um canteiro, né? Você não pode fazer o contorno à esquerda. Certo. Vamos para a próxima. Você não pode ultrapassar pela direita. Não pode ultrapassar pela direita nunca? Não. Não vou saber explicar direito, mas é uma conversão que vem para a direita, depois contorna... Não, bem reto, contorna para... É uma curva que... Como que eu explico? Para a conversão às direitas. Agora pegou um pouco, hein? Essa daqui, ela está informando que você tem que seguir... Não pode seguir em linha reta, não pode desviar, né? Pode ser que seja isso, né? Eu não lembro bem. Não pode seguir em linha reta ou não pode desviar? É, não pode desviar, né? Não pode desviar. É. Então, vamos para a próxima placa agora. Essa aqui, você sabe o que significa? Isso aí é 4 metros de altura máxima. A altura máxima. Aí, no caso, uma ponte, um viaduto. Um viaduto, né? Uma coisa assim. 40 metros? 40 metros? Mas está escrito 4 aqui, ó. Ah, é 4? Ah, é mesmo, tem uma vírgula ali, né? Acabei de ver. Mas 4 metros do que? Está se aproximando de algo em 4 metros, né? Tem alguma coisa acontecendo aqui em 4 metros? É, possivelmente. Até 4 metros permitidos de altura. Deve ser alguma placa para caminhão, alguma coisa do tipo. E é essa, hein? Essa eu não sei. Não sabe? Não. Chuta alguma coisa. Não faço a menor ideia. Não sei. Essa aqui? Essa aí é pista proibida, que é derrapagem. Não pode frear ou não pode correr, que é... Ou com chuva, né? Nesse caso, seria com chuva. Uma pista escorregadinha. Essa aqui você sabe o que que é? Essa aí é... É placa indicando a geneta. É. E essa aí, ela... Talvez um sinal de regulamento, de passagem, indicando que deve virar, que tem uma parede, sei lá, algum tipo assim. Não sei o que falar mais ou menos. E essa outra? Desvio à direita. Desvio à direita. Agora a última, que é a favorita da galera. Praia. Praia. Praia à frente. Praia à frente. Praia? Então ela tá indicando que tem uma praia? Ou pode ser que tá perto de uma praia? Então tá certo. Quando você for dirigir, você vai lembrar o nome das placas? É. Pode ser que sim. Eu vou dar uma estudada um pouco mais. Porque já são muitos anos, né? E você sabe que a gente é... Não lembra o costume de olhar, a gente sabe que tem uma placa que é um alerta ali, né? Mas sabe o que significa isso que é importante. É. Com certeza. Com certeza.